Alô amigos do samba, canta meu povo Com sete chaves vou guardar e cultivar Sempre comigo, meu amigo, meu irmão Eternamente no meu coração Com sete chaves vou guardar e cultivar Sempre comigo, meu amigo, meu irmão Eternamente no meu coração No palco, no palco a emoção Todos numa só canção Pra celebrar a alegria de viver As amizades de nossa vida Um toque de amor a pulsar no peito Fazendo esquecer qualquer defeito E acreditar que sempre tem alguém pra confiar Só quem é de bem que segue em frente Quem é do bem, quem muda a história Amigos do peito, de pé pra toda trajetória Só quem é de bem que segue em frente Quem é do bem, quem muda a história Amigos do peito, de pé pra toda trajetória É sangue, sangue de um sangue, apoio da alma Ideais, adversos, mas sempre união Cantinho escondido, mas sempre latente Varanda discreta de um bom coração Aqui, aí, por lá, ali O sentimento é bem maior que o sonho Amigos do sabor da mesa de bar Da rua, da praça ou de qualquer lugar Saudade apertou, não tem jeito, não vou segurar Amigos, dentro do meu peito Você agistar com sete chaves Vou guardar e cultivar Sempre comigo, meu amigo, meu irmão Eternamente no meu coração Com sete chaves Vou guardar e cultivar Sempre comigo, meu amigo, meu irmão Eternamente no meu coração No palco, no palco, a emoção Todos numa só canção Pra celebrar A alegria de viver As amizades de nossa vida Um toque de amor a pulsar no peito Fazendo esquecer qualquer defeito E acreditar Que sempre tem alguém pra confiar Só quem é de bem que segue em frente Quem é do bem, quem muda a história Amigos do peito, de pé pra toda a trajetória Só quem é de bem que segue em frente Quem é do bem, quem muda a história Amigos do peito, de pé pra toda a trajetória É sangue, sangue de um sangue E apoio não, ideais e diversos Mas sempre união Cante escondido, mas sempre latente Varanda discreta de um bom coração Aqui, aí e por lá Ali o sentimento é bem maior que o sonho Amigos do sangue, da mesa de bar Da rua, da praça ou de qualquer lugar Saudade apertou, não tem jeito, não vou segurar Amigos dentro do meu peito Você há de estar com sete chaves Vou guardar e cultivar sempre comigo Meu amigo, meu irmão Eternamente no meu coração Com sete chaves vou guardar e cultivar sempre comigo Meu amigo, meu irmão Eternamente no meu coração No palco a emoção Todos numa só canção Pra celebrar A alegria de viver As amizades de nossa vida Um toque de amor a pulsar no peito Fazendo esquecer qualquer defeito E acreditar Que sempre tem alguém pra confiar Só quem é de bem que segue em frente Quem é do bem, quem muda a história Amigos do peito, de pé pra toda a trajetória Só quem é de bem que segue em frente Quem é do bem, quem muda a história Amigos do peito, de pé pra toda a trajetória Sangue, sangue de um sangue Apoio da alma, ideais, adversos Mas sempre união Cante escondido, mas sempre latente Varanda distreta de um bom coração Aqui, aí e por lá Ali o sentimento é bem maior que o sonho Amigos do samba ou da mesa de bar Da rua, da praça ou de qualquer lugar Saudade apertou, não tem jeito Não vou segurar Amigos, dentro do meu peito Você agistar com sete chaves Vou guardar e cultivar Sempre comigo Meu amigo, meu irmão Eternamente no meu coração Com sete chaves Vou guardar e cultivar Sempre comigo Sempre comigo Meu amigo, meu irmão Eternamente no meu coração No palco No palco a emoção Todo de uma só canção Pra celebrar A alegria de viver As amizades de nossa vida Um toque de amor a pulsar no peito Fazendo esquecer qualquer defeito E acreditar Que sempre tem alguém pra confiar Só quem é do bem Que segue em frente Quem é do bem Quem muda a história Amigos do peito De pé pra toda a trajetória Sangue, 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 sangue de um sangue Apoio da alma Ideais, adversos, mas sempre união Cantinho escondido, mas sempre latente Varanda distreta Varanda distreta de um bom coração Aqui, aí, por lá Ali o sentimento é bem maior que o sonho Amigos do samba ou da mesa de bar Da rua, da praça ou de qualquer lugar Saudade apertou, não tem jeito Não vou segurar Amigos dentro do meu peito Você agistar Com sete chaves Vou guardar E cultivar Sempre comigo Meu amigo Meu irmão Eternamente no meu coração Com sete chaves Vou guardar E cultivar Sempre comigo Meu amigo Meu irmão Eternamente no meu coração No palco a emoção Todos numa só canção Pra celebrar A alegria de viver As amizades De nossa vida Um toque de amor A pulsar no peito Fazendo esquecer qualquer defeito E acreditar Que sempre tem alguém pra confiar Só quem é de bem Que segue em frente Quem é de bem Quem muda